E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo aí de GTA 5 Online, GTA Online E hoje eu venho trazer para vocês uma dica bem simples aí, mas que é muito útil para quem está jogando GTA Online Como vocês viram aí na descrição, no título do vídeo aí, eu vim mostrar para vocês como ficar sozinho em uma sessão pública aí no GTA Online Então é bem simples pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Alt Tab, vamos dar aqui Ctrl Shift Esc Já está aberto aqui o gerenciador de tarefa Vocês vão vir aqui em desempenho, não pode demorar muito, senão daqui a pouco vai cair minha sessão Desempenho, abrir monitor de recursos, ok Daí a gente vai aqui em rede Deixa eu só dar um clique aqui no GTA, só para ele não cair aqui, porque se eu fico muito tempo sem mexer no jogo, ele cai Vamos voltar aqui, vocês vão vir aqui em GTA 5, vamos clicar com o botão direito, suspender processo Suspender processo, aguarde aí uns 10 segundos Ok, aguardou 10 segundos, reiniciar processo Continuar processo Então é isso, essa foi a dica de hoje aí, como ficar sozinho em uma sessão pública em 2022 no GTA 5, no GTA Online Então, até a próxima, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos Tchau!